Giro Esportivo. Apresentação, Márcio Laporte e Eder Barbosa. Olá, fãs de esportes! Bem-vindos a mais uma edição do programa Giro Esportivo. Manhã de sábado, 11 de fevereiro de 2023, está entrando no ar o Giro Esportivo. E você, Eder Barbosa, o seu bom dia especial nessa manhã especial, né, Eder? Pois é, Márcio, bom dia. Bom dia pra você ligado no Giro Esportivo. É sabadão e o Giro Esportivo está no ar. No ar e com vários destaques. O meu, é claro, é os jogos do campeonato Capixaba que está pegando fogo. E você, Eder Barbosa, qual é o seu destaque? Vamos falar da Copa Verde e da Copa do Brasil. Vitória, Real Noroeste e Rio Branco já conhecem os seus adversários. Não saia daí, amigo fã de esportes e amigos da audiência. A gente volta daqui a pouquinho, em definitivo, no Giro Esportivo. Olá, fã de esportes. Olá, amigos da audiência. Viva o esporte. Está entrando no ar o programa Giro Esportivo e com uma programação. O esporte acima de tudo, né, Eder Barbosa? Somos a flecha e queremos o alvo, que é o nosso telespectador fã de esportes. Exatamente, é isso. O Giro Esportivo no ar, cobrindo todos os esportes em todo o estado do Espírito Santo. E é sempre uma alegria ter você, telespectador, conosco. Márcio, sabadão, verão, calor, o Giro Esportivo está na área. Para começar, a primeira matéria do programa. Estrela e Atlético Itapimirim se enfrentaram no Engenheiro Araripe. Vamos conferir? O Estrela do Norte viajou até Cariacica para enfrentar o Atlético Itapimirim em Engenheiro Araripe, em um confronto direto com a zona do rebaixamento do Capixabão 2023. Na noite desta quinta, o Gigante do Sul venceu o Galo por 2 a 0 e deu um respiro na competição. Todos os gols do confronto sulistas saíram na etapa final com bola parada. O primeiro saiu aos dois minutos com Velasque cobrando falta na área e morrendo no fundo das redes. Após ninguém tocar na bola. O segundo foi aos 36 e uma penalidade máxima cobrada por Linnick. Com o resultado, o Estrela chega a seis pontos e sobe para a sétima colocação. Já o Atlético segue na lanterna sem pontos somados. Éder Barbosa, que jogo, hein? Atlético Itapimirim, o Galo da Vila ou Capixaba versus o Estrela. O Estrelão do Norte, caramba, Éder Barbosa, que jogo! Que jogo, né? Jogo dos desesperados. Atlético Itapimirim e Estrela, esse campeonato, né? Se desejou de uma forma diferente. Muita gente esperava o Estrela brigando lá em cima. Agora o Estrela brigando para não ser rebaixado. O Atlético Itapimirim também tentando se recuperar na competição. E o pessoal tem que ficar de olho, hein? Desportiva, Rio Branco, tem que abrir o olho porque essa briga vai ser complicada. Éder Barbosa, fora da curva, Vitória, Real Noroeste e o Porto? Ou você acredita que podemos colocar alguém a mais nesse fora da curva no Capixabão? Eu acho que está por aí mesmo. Vitória com esse elenco maravilhoso, com o Rodrigo César, o elenco que já vem jogando junto há alguns anos. Rodrigo César mantido como técnico, Vitória diretoria fazendo um excelente trabalho. Vitória desponta como grande favorito para esse campeonato capixaba. Claro que tem também o Real Noroeste, tem a sua força jogando em casa. Está se reformulando, se preparando também para outras competições. E a equipe do Porto, que todos esperavam, poderia ser uma grande surpresa. O Porto fazendo bons jogos, com o elenco também muito bom, entra nessa briga também. Éder, duas decepções. Os dois gigantes, Grenat e Alvinegro, ou seja, Desportiva e Rio Branco. Os dois times de camisa estão fazendo feio na competição? Não estão, está aquém do que se esperava? Esperava um pouco mais de Rio Branco e Desportiva, mesmo para rever aquele grande clássico. Aliás, teremos esse jogo na última rodada de classificação. Em que situação eles estarão lá na nona rodada de classificação Rio Branco e Desportiva? E na sua avaliação, Éder, vamos lá. Atlético, Itapemirim, Estrela, você acha que são as decepções, já que não conseguem engrenar na competição? O Atlético Itapemirim já entrou no campeonato com essa dificuldade. Dificuldade para montar o elenco, para disputar os seus jogos, para mandar os jogos em Itapemirim. Fez a parceria com o Capixaba e está disputando na grande vitória os seus jogos. Então, o Atlético Itapemirim provavelmente não vai conseguir estar entre os oito primeiros colocados do Capixabão. É claro, fica a decepção para a galera de Itapemirim, que realmente não se preparou para a disputa da primeira divisão. O Estrela do Norte também decepcionando a sua torcida. A diretoria trouxe grandes jogadores, jogadores que foram importantes no Estrela, como o Geraldo. Chegou também o Dudu Cearense, o Lacraia continuou na equipe, mas o Estrela não mostrou em campo a que veio nesse campeonato. O Vladimir Jesus não conseguiu um esquema tático que colocasse o Estrela em vantagem. O Estrela jogou em casa, não conseguiu mostrar um bom futebol fora de casa também. E aí o Estrela acumulou derrotas. Vai ter que brigar muito nesse restante de campeonato. É, rapaz, é aquela situação, né? Ou vai ou racha, né, Éder? Porque o momento é agora. Éder Barbosa, o Nova Venecia, como sempre, liderando o ranking de público no estádio. Isso é uma surpresa ou é aquilo mesmo que o Nova Venecia tem feito, levando público ao estádio? Já era esperado, né? O Nova Venecia disputando. Quando começou a disputar a segunda divisão do campeonato capixaba, levou muito público ao seu estádio. Sempre com casa lotada. Foi assim também na Série A e está sendo agora também. A equipe do Nova Venecia leva o público, o público comparece, apoia a equipe e está cobrando. Está cobrando a equipe. Quer um futebol bonito, quer o Nova Venecia brigando lá em cima, brigando por esse título do Capixabão 2023. É, Éder, e o Vila Velhense? É essa surpresa que todo mundo fala ou o Vila já tem feito isso nos últimos campeonatos capixabas? Pois é, no campeonato do ano passado, em 2022, todo mundo cravava o Vila rebaixado, mas o Vila Velhense surpreendeu. Chegou bem na classificação do campeonato capixaba, deu trabalho. E esse ano, a mesma coisa. Todo mundo cravava Vila Velhense e Atlético Itapemirim rebaixados. E o Vila Velhense faz jogos duros, a equipe que vem bem montada, faz o seu feijão com arroz, mas consegue resultados. Isso que é importante. O Vila Velhense, a grande surpresa do campeonato capixaba, vai permanecer mais uma vez na Série A. Já o Real Noroeste, os merengues do Norte, depois daquela derrota, se recuperaram, venceram fora. Ou seja, o Real sim, um time difícil de ser batido. Está em reformulação também, o Real chegou aquele momento que tinha que mudar, muitos jogadores já há muito tempo no clube, está fazendo essa reformulação, está usando o campeonato capixaba também para fazer muitos testes. O Real Noroeste, que vai disputar a competição nacional, está se preparando, está montando a equipe, está no bom caminho o Real Noroeste, que é muito forte também na sua casa. O Galo da Vila, que fez a parceria com o capixaba, não deu certo essa parceria, na sua avaliação? Foi uma parceria em cima da hora, né, Márcio? Para disputar o campeonato capixaba. Ao apagar das luzes, essa parceria não teve tempo para fazer muita coisa, só mesmo para a equipe disputar o campeonato capixaba. Atlético da Pemirim precisa de um grande milagre para escapar do rebaixamento. Éder, já o Serra, o Ney Barreto sim, tira leite de pedra daquele time, hein? Que treinador esse Ney Barreto. Pois é, quando você pensa que o Serra vai perder, ele ganha. O Serra aí fazendo também um grande campeonato deve-se muito ao seu treinador Ney Barreto. Falo sempre aqui, um cara excelente, um cara faz bons treinos, para quem já teve oportunidade de acompanhar o Ney Barreto, e está fazendo esse bom trabalho na equipe do Serra. Gostou do futebol capixaba, trabalha muito bem o Ney Barreto e o Serra. Está no bom caminho, também vai se classificar. E aí, na segunda fase é que a gente vai ver. Éder Barbosa, temos aí um grande parceiro, Világio Neto Telecom. Vamos conferir e conhecer a Világio um pouquinho na tela. Világio Neto, uma empresa 100% capixaba, que está há mais de oito anos no mercado. É uma empresa familiar que atua na área da Telecom. Já atende mais de 90 condomínios na região de Serra, com internet 100% fibra ótica. Éder, antes de colocarmos os próximos jogos, mais um grande clube carioca vai jogar no Estado. É o Botafogo. Hoje a Sesporte informou que eles vão pagar o DUA, que é o documento único de arrecadação, e vão jogar no Clebão. Pois é, só faltava o Botafogo. Alô, torcida alvinegra. O Botafogo vem aí, campeonato carioca. Já tivemos aqui o Flamengo, Fluminense, Vasco. Aliás, o Vasco, com sucesso de público, lotou o Cleber Andrade. Agora a vez do Botafogo. A torcida botafoguense vai receber o alvinegra carioca. Alô, Nunes, secretário de esportes, botafoguense. Alô, Renato Casagrande, o melhor governador de todos os tempos capixabas, botafoguense. Alô, Rimaldo, camisa 10. Alô, Rony. Essa galera aí está eufórica porque estão trazendo o Botafogo. Ah, com certeza, estarão lá torcendo. Já pediam isso, já falou, né? Falou isso no jogo do Fluminense, que o Botafogo viria, viria e está vindo mesmo o Botafogo. Bacana demais para a torcida alvinegra receber o fogão de tantas glórias. É, De Barbosa. E agora, os próximos jogos, na voz marcante e veludo, né? Do nosso comentarista, É, De Barbosa. Oferecimento, Agrosaca Snacks de Frutas e Docinhos do Bem em Jaguaré. Telefone 9-8100-6633. Rodada do Capixabão 2023, hoje às 15h, no Cleber Andrade, Rio Branco e Nova Venécia. Logo mais à noite, às 19h, no José Olímpio da Rocha em Águia Branca, Real Noroeste, Porto Vitória. Amanhã, às 15h, no Salvador Costa. Tem Vitória e Serra, Márcio. Rodada decisivas, né, De Barbosa? Para muitos aí, já que é a quinta rodada, depois só vão faltar quatro, É, De Barbosa. A galera está afunilando, está afunilando ali o Vitória. Está fazendo o seu bom papel, vai fazer esse jogo agora em casa. A vitória do Alvianil, fora de casa, foi excelente. Diante da equipe do Estrela, vai enfrentar agora a equipe do Serra, jogando no Ninho da Águia. Tem tudo para somar mais três pontos e ficar isolado na classificação. É, De Barbosa, eu sei que você é fã de pizza, né? Você adora pizza? Com certeza, pizza, calabresa, quatro queijos, portuguesa. Nossa, que maravilha. Frango com catupiry. Catupiry. Então a dica é Tio Pedro Pizzaria em Laranjeiras. Conhece a casa? Conheço, conheço muito bem. Conheço a família Tio Pedro, saudoso Tio Pedro, toda a família bacana demais. Pizzaria Tio Pedro em Laranjeiras é a pedida. É, De Barbosa, agora é hora de falarmos da Copa do Brasil. Copa do Brasil com os clubes capixabas, com você. Pois é, vem aí a Copa do Brasil 2023. Os clubes capixabas estarão presentes mais uma vez. Atual vice-campeão do Capixabão, o Vitória, está de volta às competições nacionais. Após o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol, vai enfrentar o Remo do Pará na primeira fase. O time capixaba atua como mandante em jogo único, mas tem que vencer para passar para a próxima fase. O Real Noroeste também vai enfrentar a equipe do Vila Nova de Goiás na primeira fase. O Realzão, por estar pior posicionado no ranking da entidade em relação ao seu adversário, terá um mando de campo no jogo único. Para avançar a segunda fase, a equipe do técnico do Zinho Reis precisa vencer o visitante, que joga com a vantagem de empate, Márcio. Éder, falamos da Copa do Brasil e agora é hora de falarmos da Copa Verde com os clubes capixabas. Pois é, os clubes capixabas também vão estar na Copa Verde 2023. Ceilândia e Rio Branco, confronto da primeira fase. Contra o Gato Negro, o Cava Preta será em jogo único e com o mando do time do Distrito Federal, por estar o melhor posicionado no ranking de clubes da CBF. A partida vai acontecer no dia 18 de fevereiro, sábado, às 15h30, no Estádio Cerejão, em Brasília. De acordo com o regulamento, o vencedor do jogo avança para a próxima fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem passar vai enfrentar nas oitavas de final o Cuiabá. Éder Barbosa, vamos lá então. Chances dos clubes capixabas primeiro na Copa do Brasil. Vitória e Real, tem chances claras de passar? Vitória contra o Remo do Pará. Confio muito na equipe do Vitória, jogando sob seus domínios. É jogo único. Vitória. O Avianel passa para a próxima fase. Confio muito mesmo na equipe do Vitória. Vamos torcer também para o Real Noroeste. O adversário não é fácil, mas o Realzão também já mostrou que dentro de casa, só não passou o ano passado, porque vacilou ali. Teve aquela cobrança de pênalti, perdeu o pênalti, mas poderia ter passado para a próxima fase. Vamos torcer Real Noroeste e vitória na Copa do Brasil. É, Ander, agora Copa Verde, né? As chances de passarmos na Copa Verde, existe? Jogo muito difícil da equipe do Rio Branco contra o Ceilândia. Lembrando que o Rio Branco vai estar nessa disputa do Capixabão, brigando contra o rebaixamento, buscando uma classificação. Adversário complicado contra o Capo Apreta, que vai priorizar com certeza o Capixabão. Difícil para o Rio Branco nessa Copa Verde. Amigos fãs de esportes, amigos da audiência, esse é o Giro Esportivo deste sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. O meu destaque é mais esporte para o segundo bloco. E você, Ander, qual é o seu destaque para esse emocionante programa no segundo bloco? Teremos uma entrevista muito bacana com o prefeito de João Neiva, porque vem novidade por aí. Não saia daí, vem a Donizete Pantera Cup, etapa João Neiva, com a presença do Donizete e, é claro, a fala do prefeito Micula de João Neiva. Eu volto já já. E aí E aí